Fala rapaziada do grupo aí, Sabu Musical, do canal Sabu Musical Bom, hoje eu vou continuar a falar sobre a primeira parte que eu fiz aí, né? Como fazer solos e o pulo do gato dos mestres Bom, hoje eu vou dar um pequeno exemplo aqui no saxoprano E vou usar uma música de base O nome dessa música é... Qual o nome dela? Pandas Dream Pandas Dream É um solo do Brandon Fields No Brasil seria Brandon Fields E essa é a transcrição aqui Mas só que eu não vou tocar essa transcrição O que eu vou fazer? Eu vou deixar tocar uma partezinha Vou escolher um Patterns E nesse Patterns eu vou mostrar pra vocês uma outra... Uma técnica, uma maneira de se... Como posso dizer... Criar ferramentas para os seus solos, né? Pegando a ideia dos grandes músicos Tipo como tem milhares de saxofonistas, de músicos do mundo inteiro aí Somando com os antigos até os dias atuais aí Tem milhares, milhares e milhares de ideias Para você pegar e usar nas suas improvisações aí, né? A armação da ideia, não quer dizer que tem que fazer aquela frase ali Mas a armação da ideia que você pode formar Patterns Assim como o estudo dos arpejos, estudo de intervalos, estudo de... E assim por diante, né? De saltos, o que você quiser aí A mesma coisa serve para as frases Você pode criar subindo escalas e treinar em todos os tons No caso, né? Eu vou dar um exemplo aqui desse Brandlefield Vou botar aqui para vocês o som Espero que vocês ouçam bem aí Eu botei bem alto aqui Eu vou botar só... Não vou botar o solo todo, não Vou botar uma partezinha Para que vocês ouçam aí Eu vou dizer para vocês a frase Eu vou escolher uma frase Que eu vou querer fazer e dar exemplo Então vamos lá Vou dar o play aqui Vou botar um pouco mais para trás Vamos embora então Ouve aí É uma frase legal de se fazer Beleza? Aqui é o final Botei no finalzinho Vamos botar de novo Mais para cá Ouve essa frase aqui Essa frase Ele fez Isso aqui Fiz aqui Mas eu não vou Não vou fazer isso, né? Essa é a ideia do salto que ele fez ali Então qual o salto que eu posso usar Nessa ideia aqui E treinar em todos os tons Né? Seria aqui Partindo o Dó, né? Aí você quiser subir mais Aí você muda a tonalidade Muda para Ré Muda para Ré Desculpa eu estar procurando aqui Porque eu estou transportando E peguei agora aqui Só para mostrar para vocês Como a gente pode Criar ferramentas aí Aumentar a nossa Ter mais bagagem aí Para os solos aí Você fazendo isso Pegando os solos Assim de frases Que você acha interessante E que dá para fazer Essa sequência de patterns Em todos os tons Na verdade todas dão Né? Mas é legal Aquelas que você Trabalha de baixo Né? Do instrumento Do grave Até As super agudas Se você quiser Entendeu? E vai E você Vai criando Suas ideias aí Você pode Pegar frase De guitarrista De pianista Não seja um cara Fechado Seja aberto E outra coisa Não escute só música ocidental Escute músicas asiáticas Músicas africanas Músicas árabas Porque Com essas músicas E solos Especialmente Ouvindo de Solos de pessoas De vários países Seguramente Você vai construir Aí a sua Sua personalidade musical E vai ser um excelente Improvisador Porque escuta muito Pega as ideias Dos caras Né? Nada se 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 cria Você copia E faz uma coisa melhor Então Usa a sua Sabedoria aí Nos estudos A sua paciência Claro Nada É De uma hora para outra É impossível A gente fazer tudo No mesmo tempo Entendeu? E mais Devagarzinho Devagarzinho Você vai tendo bagagem E vai conseguindo Fazer Aquilo que você Almeja e deseja Beleza galera? Eu estou partindo E Até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.